Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia. Carol Dick, polícia, identifica quatro suspeitos. Estas outras notícias, cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, eu posto aqui com algumas notícias, eu não estou pensando que eu sei se concorda. Como são minhas churrasquias do dia do seu jornal dia, hoje tem sido pro mundo, tem. E mais, hoje tem sido meu doido, como são relógio do dia do seu jornal dia. Como são relógio do dia do seu jornal dia, como são relógio do dia do seu jornal dia. Como são passíveis, como são vencidos mais nove noventa. A criança vai fazer a festa. São diversos motores, claro, sem escolher. Participe. Essas outras notícias, cabo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias, eu vou saber, junto com algumas notícias, eu vou saber, junto com algumas notícias, eu vou ter o teu filho pontual. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, vamos mais. O Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. Dez quilos de carbone, trinta litros de bebida e três quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Gostou? Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas dez selos mais dezenove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail. Brasil. Arroba. Cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Criança e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Perdiuções 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 Caipirão dos States Caipirão dos States Caipirão está indo viajar para os Estados Unidos. Ele está lá no avião cantando uma música do Junior e Genra. Ele dorme aí na hora que ele acorda. O americano que estava na poltrona ao lado pergunta para ele. O Caipirão está indo viajar para os Estados Unidos. Ele está lá no avião cantando uma música do Junior e Genra. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Guerreiros campeões. Fluminense bate o Botafogo de novo, agora por 1 a 0, gol de Rafael Moura, o He-Man, e levanta a taça de seu 31º título estadual. Cheio de moral, o tricolor viaja para o argentino onde enfrenta o preguês, Boca Juniors, quinta-feira. Rafael Sobres e o maestro Deco comandam a festa de inclusão campeão. Poster e dentro do Jornal O Dia, o pôster graças à fusão. Detalhes entre as páginas. 3 e 10 no Caderno Ataque. Carl Dickman. Polícia identifica 4 suspeitos. Hackers são acusados de invadir o e-mail da atriz, vazar fotos para site pornô e extorquir dinheiro dela. Detalhes na página 9 do dia. Estado. 10 mil podem perder salário. Servidores civis militares, incluindo inativos pensionistas que ainda não se recadastraram, precisam correr para não ficar sem os vencimentos. Mês de retenção de junho. Prazo termina dia 25. Saiba o que fazer para garantir o pagamento na página 23 do dia. Perigo no trem. 612 focos do mosquito da dengue. Achados na linha férrea aqui no Rio. Detalhes. Nas páginas 4 e 5 na seção Blitz do dia. Ou na coluna Blitz do dia. Na página 20 na seção Economia. Pacotão do emprego tem 28.621 oportunidades em concursos públicos. Nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias. Nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias. Nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias. Arlindo Cruz se casa com Babi. Depois de 26 anos de União. Veja fotos do festão dentro do seu jornal do dia. Escândalo por crime sexual infantil na igreja protestante. Lei Code de Joe Austin e Marcos Wheat. Em Houston, Texas. 5 de maio de 2011. A maior igreja protestante dos Estados Unidos se vê envolvida em um escândalo de acesso sexual de um menor. A igreja Lei Code em Houston. Conduzida por Joe Austin e pastor Marcos Wheat. Não é exceção a ondas de crimes cometidos por homens que usam o nome de Deus para cometer crimes contra crianças. Estão lançados mundialmente hoje o acesso sexual de uma criança para este ministério. Um tribunal do Texas condenou Daniel Alvaro Guzman. Um voluntário da igreja Lei Code. Por molestar uma criança autista na sala de instituição religiosa. Declarando-o culpado de indecência com uma criança. Um crime grave para o estado comum. As tarifas de contato sexual com uma criança menor de 17 anos de idade. Com a intenção de despertar ou satisfazer seus desejos sexual. A vítima. Um jovem autista não pode falar. Mas o abuso foi testemunhado por outra voluntária da igreja em fevereiro de 2010. Que avisou os funcionários da igreja imediatamente. Indicando que os ideias religiosas da mega igreja estavam cientes dessa informação vital há mais de um ano. Em uma conferência mundial transmitida para mais de 103 países em 6 idiomas através do Terra Grácia. José Luiz de Jesus Miranda. Jesus Cristo homem. Advertiu recentemente as ações. Que não vão. Ou melhor. Que não são só sobre o fim do Vaticano. Mas logo o mundo vai saber. Dos inúmeros crimes cometidos por protestantes e outros sistemas religiosos. Como presença em 30 países. A Fundação Proteja Teus Filhos. Cujo site é Proteja Teus Filhos.org. Ele está empenhado em alertar as comunidades. E investigar os crimes cometidos por pederastas que usem o nome de Deus para ganhar confiança e fazer o mal. Para obter informações sobre o caso de acesso sexual da igreja líquida e outros crimes contra crianças cometidos por instituições religiosas. Por favor visite www.proteja-teus filhos.org. Repetindo www.proteja-teus filhos.org. E www.vaticancrims.us. Repetindo www.vaticancrims.us. Ainda dentro do assunto. Igreja de Marcos Witt em escândalo de abuso sexual infantil. Como disse Jesus Cristo homem, nosso pai, que os protestantes se envolveriam em escândalos. Pois bem, agora é o pastor Marcos Witt e o pastor Joe West que lideram a maior sinagoga protestante nos Estados Unidos. Hoje foi lido no click to Wilson que a polícia ordenou a prisão de Álvaro Daniel Guzmán, de 25 anos, que é acusado de abusar de crianças autistas na sinagoga. O interessante é que o ato de abuso viu outro voluntário em fevereiro de 2010, mais de um ano atrás quem o notificou as autoridades da sinagoga. Marcos Witt e Joe Ocidente tinham saber isso através do mandato de detenção. E agora as notícias do site Ofo Chico. O ex-participante do reality show sofre acidente de moto. Cris Lopes participou do reality show Casa Bonita do Multishow. Cristiane Lopes da Silva está internada na UTI do Hospital Santa Luísa de Capão da Canoa do Rio Grande do Sul, mas pode ser transferida para uma unidade médica em Porto Alegre para passar por cirurgia. Há um modelo que recentemente participou do reality show Casa Bonita do Multishow com um acidente de moto na madrugada de sábado dia 12 e deu entrada em um hospital em estado grave. Para informar seus fãs sobre seu estado de saúde, ela postou a foto em seu Facebook na marca. Galera, sofri um acidente de moto. Um goi cortou minha frente de bicicleta logo hoje que comprei ela. Creio que estou bem, mas corro risco de fratura cervical. Deus me ajude. Um beijo a todos. Estou tentando ser transferida para ver as fraturas. Como não tenho plano, está difícil. Através do Twitter, a modelo pediu para ser transferida. Preciso ser transferida para Porto Alegre. Se alguém conseguir me ajudar, estou em Santa Luzia em Capão da Canoa. Emicida é preso após show em Belo Horizonte. O rapper usou o Twitter para descrever a situação. O rapper Paulistan, Emicida, foi preso na noite de ontem, domingo dia 13, em Belo Horizonte, depois de fazer uma apresentação à cidade. Ele comentou o episódio de seu perfil no Twitter por volta das 8 da noite. Foi preso por desacato à autoridade após o show em Belo Horizonte por causa da música Dedo na Ferida, postou Emicida. Segundo o site G1, a assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que o artista foi detido após o término da apresentação por ter incitado o público a fazer gestos sobre os seus contra policiais militares do 41º Batalhão que faziam policiamento no evento e contra políticos. A PM, no entanto, não soube informar se havia políticos presentes. Ainda de acordo com a corporação, Emicida foi levado ao gemado num carro de polícia até a 36ª delegacia seccional, onde a ocorrência deve ser registrada ainda na noite deste domingo. O cantor deve prestar apoio e-mail a suplicar. Cerca de uma hora após a publicação do posto do rapper, o tópico Hashtag Liberdade Emicida já ocupava o primeiro lugar nos trending topics, ou seja, assuntos mais comentados do Brasil no site. Pouco depois da confusão, ele postou outra mensagem dizendo que foi solto. Acabo de ser liberado. Precisa capo de autoridade por cantar uma música. Obrigado pelo apoio. Esta semana emitimos uma nota, escreveu o rapper. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Cris Flores, prestigia a peça de Adriane Lestros. Ela esteve no Teatro das Artes, em São Paulo. A jornalista Cris Flores, que apresenta o programa Hoje em Dia, da Rede Record, foi vista nesta sexta, dia 11, no Teatro das Artes, localizado na Avenida Rebouças, região nova de São Paulo. Ela foi assistir a peça Uma Mulher do Outro Mundo, que traz a Adriane Lesteu melhor. Blith Spirit, traduzido por Miguel Paiva, como Uma Mulher do Outro Mundo, é uma comédia atemporal e laiante que leva o público agarralhado sem perder em nenhum momento suas características principais, sofisticação e iligrança. Com a adaptação e injeção de Alexandre Reinec, e ele é coafinado, o espetáculo é marcado pela precisão e agilidade de diálogos e situações. Com o intuito de colher dados para o novo livro, o famoso escritor Charles Condominio, Jair Martes, e sua segunda esposa Ruth, do seu iríssimo, fingindo que habilidade em ter o seu prematural, convida uma conhecida médium, Madame Arcati e Arajano, para jantar e realizar uma sessão escrita. Surpreendentemente para o casal, Madame Arcati se revela possuidora de reais poderes. Porém, por não controlá-los muito bem, ele acaba tendo sério problema. Traz do além a primeira pessoa de Charles, Elvira, Adriane Galestino. Charles e Elvira foram um casal feliz até ser o prematuro fazer dinheiro. Assim, ao voltar para a terra e defrontar-se com a situação atual do seu viúvo, Elvira se torna-se imediata e obsessivamente empenhada em tornar a vida do casal ao inferno e destruir o segundo casamento de Charles. O viúvo então se vê no meio de um acirrado cabo de guerra entre suas duas esposas, e Ruth entra em desespero contra a rival supernatural que, por sua vez, tenta com afim que se liga novamente o esposo e afastá-lo de sua atual companheira. Enquanto isso, Madame Arcati se esforça de todas as formas para resolver o impasse que tentou fazer com o que ouvia, retorna ao seu local de origem. Os esforços de Madame Arcati têm efetivos resultados, só que não é exatamente aqueles que esperavam. Completam ainda o elenco a atriz Dani Mustafsi, com Medici a empregada, e o ator Márcio Luca no papel de Dr. Redman, amigo da família. O dramaturgo inglês, Lou Ford, escreveu Uma Mulher do Outro Mundo em 1991, e ainda hoje o texto de Trono conserva suas institucionais qualidades dramatúrgicas, tendo recentemente realizado uma biblioteca em Londres e na Bordy, onde, por sua atuação no papel de Madame Arcati, a atriz Angela Lansbury recebeu o Tony, o mais importante prêmio do teatro americano de melhor atriz de 2009. As críticas referentes às montagens mais recentes reforçam a genialidade do autor, quando afirma manter ele com esse texto sem saber inventar o sitcom. Não é por outra razão que esse autor de filmes múltiplas é considerado um dos maiores dramaturgos de língua inglesa por espetáculos atemporais, sempre um dos generais críticas e muito engraçados da sociedade que inventam. Conseguem a sua simultaneamente educar e entreter. Simpáticas, Grisei Adriane, pós-vózumas, 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 pós-vózumas de lixo de um sutiã. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do jornal Andruma ali, fiquem com a equipe, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se deixem um certo. Tchau, pessoal, a gente se vê com ele. Fui! Tchau, tchau.